Olá a todos, essa aqui é uma propaganda da aula de hoje, do dia 22 de setembro de 2020, dica 2959, e hoje vamos falar sobre, na tela de relatórios eu vou criar planos, eu vou colocar na tela que vamos esconder no plano 2, criar botões para listar abertos, receber e recebimentos, colocar o código do receber ler, fazer a opção para não imprimir totais por dia nos relatórios e criar um checkbox para ser totais diários. E vamos colocar o código do cliente do fornecedor. Beleza pessoal, boa aula então aí, às 8 horas aí, valeu, tchau!